Senhor presidente da mesa, senhores deputados, senhora deputada, estive dia 12 de outubro na minha cidade, Salgueiro. São os 12 anos de instalação da diocese. O seu bispo Dom Magnus, Henrique Lopes, comemorou com toda a diocese esta data com um acontecimento magnífico. Reuniu mais de 15 mil pessoas no local onde será erguida a futura catedral de Nossa Senhora de Aparecida. Ali, uma tarde e um princípio de noite cheio de cantos, músicas e orações, transcorreu com a apresentação de artistas regionais, culminando com a voz ungida de fé, amor e esperança do padre Antônio Maria. Seguiu-se a celebração da Santa Missa com a presença dos bispos de Crato, no Ceará, e de Floresta do Navio, em Pernambuco, além de todo o clero diocesano e seminaristas que se preparam para o sacerdócio. A presidência coube ao senhor nuncio apostólico, Dom Giovanni Daniello, que chegara com antecedência a Salgueiro e visitara principalmente as comunidades mais carentes, causando uma grande impressão e ganhando o afeto da cidade. A pedra fundamental foi lançada num rito solene que envolvia a inclusão de documentos históricos da diocese desde a sua fundação até o atual momento. Faço esse registro principalmente para comunicar a ocorrência aos muitos salgueirenses ou pessoas outras que moraram em nossa cidade e hoje estão longe daquele torrão, que se sintam convidados a incorporar-se a essa jornada que vamos enfrentar, que além de ser mais um templo do senhor, será um monumento arquitetônico único, que embelezará a cidade e, sobretudo, unirá a grande família católica. Será uma obra de todos. O projeto é do padre Silvano Onofre de Amorim, um arquiteto de Caruaru, que desenhou a nossa catedral, inspirado na Catedral do Sagrado Coração de Jesus de Petrolina, a qual fomos ligados por longos anos. Parabéns ao artista pela beleza do desenho e ao nosso querido bispo, e ao nosso querido bispo pela coragem de enfrentarem o empreendimento que tornou mais vivo e pulsante o coração do sertão pernambucano e suas cercanias. Era isso que eu queria transmitir, dizer que as pessoas procuram se aliar ao projeto da construção, passem de boca em boca a notícia, e estaremos muito satisfeitos da participação de todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.